Oi gente, tudo bem? Hoje vamos ensinar como limpar o cache do aplicativo Elo 7 no celular Samsung. Mas antes disso, gostaria de pedir que se inscrevam no meu canal. Estou falando do celular Samsung Galaxy A70 e ele está no Android 11, tá? Há duas formas de limpar o cache do aplicativo Elo 7 e acredito que uma das duas formas que eu vou ensinar pode ser que funcione em outros celulares Samsung e outros celulares Android, tá? Então vamos em configurações do celular, vamos vir aqui embaixo em aplicativos e vamos vir aqui no aplicativo Elo 7. Está em ordem, está na letra E, está logo aqui, eu clico. E aí gente, eu venho aqui embaixo em armazenamento, eu clico. E aí eu venho aqui embaixo no canto direito em limpar cache. Vou parar até iniciar o meu celular somente para ensinar a segunda forma de limpar o cache do aplicativo Elo 7. Clique, segura o fio no aplicativo Elo 7 e venho aqui em cima neste com o círculo, eu clico. Venho novamente aqui embaixo em armazenamento e aí eu venho aqui embaixo no canto direito em limpar cache, certo? Bom gente, espero que vocês tenham gostado da dica. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.